Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleide Furtado e você está no canal Cleide Arte em Biscuit. Nesse vídeo vamos aprender a fazer esses quatro modelinhos de flores. Mas antes eu queria pedir para você já deixar o seu like aí, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Primeiro vamos aprender a fazer a margarida. Então pessoal, vamos começar fazendo a primeira flor. Eu vou escolher o tamanho da flor que eu quero. Eu tenho esse pedacinho de massa, eu não quero a minha flor muito grande, então vou tirar um pedaço mais ou menos. Com essa técnica você vai fazer a flor do tamanho que você quiser, tá bom? Aí gente, ó, começa sempre com uma bolinha. Vou fazer essa bolinha. Faz a bolinha assim e faz uma coxinha assim, tá? Vou dar uma achatadinha assim e vou utilizar essa esteca. Se você não tiver essa esteca, não tem problema. Você pode estar usando o cabo de um pincel, tá bom? Pode ser o cabinho de um pincel assim, ó. Assim e vai girando, tá? Eu vou utilizar isso aqui, ó. Vou fazendo assim. É importante que esteja, não esteja muito, esteja assim um pouquinho de óleo. Colocar só um pouquinho mesmo para não grudar na massa. Aí, ó, faz isso aqui. E vou utilizar uma tesourinha. Pronto, aqui tá a tesoura. Então, pra fazer essa flor, eu vou fazer vários cortes assim, ó. Não tem a quantidade, né? Vai cortando de acordo, ó. Bem profundo mesmo. Até aqui dá pra mais uma. Centraliza bem. Pronto. Aí, ó, é só ir baixando. Seguindo pra baixo assim. Deixa elas bem separadinhas, tá? Faz uma pontinha em cada uma delas. Assim. Eu vou utilizar essa estequinha em formato, é, a esteca agulha. Se você não tiver, você pode estar usando um palito mesmo de churrasco. Pode até ser um palito de churrasco ou um palito de dente mesmo. Isso aí vai depender da sua flor, tá? Aí, vai fazendo isso aqui, ó. Começa no meio e vai levando, ó. Coloca o dedo embaixo pra apoiar. E vai fazendo isso aqui, tá? Vai ajeitando aqui, ó. Pra não ficar torto. Eu vou começar a voltar pra cá e vou trazendo, ó. Assim. E faz a mesma coisa. Procura deixar ela arredondada, tá? Faz essa pontinha aqui que eu não fiz. Pronto. Agora, essa aqui eu não fiz a pontinha. Pronto. 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 Faz aqui o meio. Dá uma afundadinha assim. E coloca o dedo assim, apoia, ó. E vai puxando as pétalas assim pra baixo, tá? Aqui embaixo, ó. Pode puxar. Faz isso. E eu vou deixar assim, ó. Enquanto eu vou fazer o miolo. Para o miolo, eu vou utilizar essa massinha amarela. Só um pouquinho. Faz uma bolinha. Mais ou menos, vê o tamanho que vai ser, ó. Tá? E pra fazer a marquinha, você pode utilizar uma peneira, tá bom? Ou alguma coisa que tenha uma textura. Por exemplo, essa minha esteca tem essa textura, ó. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa mesma. Tá vendo? Utiliza essa textura aqui. Bote aí, filho. E se eu troquei, ó. Tá. Aí, ó. A minha mão, coloca. Coloca assim. Se você também não quiser fazer a textura, você pode estar usando um palito de dente mesmo e fazer isso aqui, ó. Tá? Tem várias formas de você fazer. Pronto. Aqui é a florzinha amarela. Essa aqui é a margarida, tá? Aperta mais um pouquinho. Levanta aqui as pétalas. E faz assim, ó. Elas viradinhas assim pra ficar mais original, ó. Agora, vamos fazer a próxima flor. E pra deixar secar, você coloca, você pode estar colocando assim, tá? Em cima de uma espuma. Tá bom? Vamos fazer a próxima flor. Agora, vamos aprender a fazer essa flor copo de leite. Para fazer o copo de leite, eu tenho aqui um pedacinho de massa. Essa técnica, gente, você pode estar fazendo sem cortador, sem molde, só mesmo utilizando uma esteca ou mesmo uma... Você pode estar utilizando também um cabo de pincel. Faz uma bolinha. Faz uma coxinha. E na palma da sua mão, você vai pressionar assim, ó. Assim. Com o cabo de um pincel ou uma esteca roliça, faz isso aqui, ó. Aí, pressiona aqui, vira para o outro lado. Se você tiver um boleador, você vem aqui, ó, faz com um boleador. Se você não tiver um boleador, você vai usando a ponta do dedo, tá? Vira novamente, faz isso aqui de novo, ó. Ó, aqui, essa parte, puxa, puxa e faz esse biquinho aqui, ó, tá? E, ó, empurra de novo com o dedo, vem com o pincel, ó, forma isso aqui. Se ficar muito excesso aqui, você pode estar tirando com a tesoura. Tira com a tesoura, para não ficar muito excesso aqui no meio. E, afina aqui, ó. Puxa, corta bem direitinho, né, eu não tirei direito. Vai acertar aqui, ó. Faz isso aqui. Pronto, ficou muito marcado, né? Mas é simples, é só fazer isso aqui com o dedo, ó. Aí, esse meio aqui vem, faz assim, ó. Pronto. Aí, vamos fazer o miolo. Para o miolo, um pedacinho de massa amarelo. Eu tô usando o amarelo ouro, pode ser o laranja bem, laranja misturada com o amarelo, tá? Aí, você faz aqui uma bolinha e faz uma... Faz assim, uma coxinha bem alongada, ó. Deixa assim, tá? Aí, vem aqui no meio, ó. É muito simples essa flor. Olha que lindo. Aí, faz isso aqui, ó. Fecha. E... Embaixo, faz isso aqui. Puxa, assim. Pode deixar esse miolo maiorzinho também, se quiser, tá bom? Esse meu ficou curto, mas você pode fazer ele maiorzinho. Olha esse aqui que eu fiz, menor. Aí, pronto. É só puxar aqui. Está feito o copo de leite. Agora, vamos fazer a próxima flor. Vai ser uma florzinha amarela. Vamos aprender a fazer essa flor amarela do miolo preto. Para fazer a florzinha amarela, eu tenho aqui a massinha de biscuit amarela. Eu escolhi esse tamanho, tá? Eu vou fazer essa florzinha. Esse aqui eu fiz bem pequenininho. Agora, eu vou fazer ela maiorzinha um pouco. Vou fazer uma bolinha, né? Fiz a... Tô fazendo a coxinha. Dou uma achatada. E com esse furador, pode ser também um palito, pode ser também um pincel. Eu vou passar um pinguinho só de óleo, bem pouquinho mesmo, ó. Pra não segurar na massa, pois essa minha massa tá muito mole. Aí, ó. Faço isso. E com a tesourinha, vou fazer, vou fazer cinco pétalas. Uma. Duas. Três. Ó. Três. Aí, aqui bem no meio. Cinco. Viro as pontinhas pra baixo. Assim. E vou dar só uma leve arredondadinha aqui nas pontas. Assim, ó. Essa ficou um pouquinho mais grossa. Eu quero que fique todas do mesmo tamanho. Vou tirar esse excesso aqui. Pronto. E com o cabo de um pincel ou alguma, qualquer uma coisa assim, roliça, vou fazer essa marcação aqui, ó. Coloco assim. Apoio no dedo e... Com paciência, a gente vai fazendo isso. Pronto. Aí, com os dois... Com esse mesmo dedinho aqui, ó. Dou uma pressionada. Assim. E... Pode ser um palito de dente, também. Vou dar uma marcaçãozinha aqui nas pétalas. Sempre apoiando o dedo, ó. E mantendo esse formato aqui da pétala. Pronto. Aqui, ó. Abre um pouquinho. Pronto. Eu vou empurrar mais um pouquinho aqui, ó. Pra ela ficar assim. Pronto. E agora, vamos fazer o miolo preto. Com um pedacinho de massa preta. Vou fazer isso aqui, ó. Já vou medir aqui pra ver o tamanho. Tá bom? Pronto. Fiz isso aqui. Agora, vou colocar bem no centro da rosa. Vou empurrar, ó. Com essa estequinha. E aqui é o miolinho da flor. Opa. Ela ficou maior do que essa, tá, gente? Aí, você pode estar utilizando um... Fazer um sombreado. Utilizando um amarelo mais escuro. Pode ser até um laranjado, tá bom? Pra ficar assim, ó. Agora, vamos para a próxima flor. Agora, vamos aprender a fazer essa flor branca do miolo preto. Então, eu tenho aqui o pedacinho de massa branca. Vou fazer uma bolinha. Uma coxinha. Achato. Posso utilizar o cabo de um pincel, como eu falei pra vocês, tá? E eu vou... Mas eu vou usar isso aqui, ó. Esse furadorzinho. Se você tiver, é melhor ainda, tá? Faz isso aqui. Com a tesoura da ponta fina, vou fazer cinco pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Esse aqui ficou maior. Vou tirar esse excesso aqui. Tirei o excesso. Aí, viro, ó. Cada pétala que eu virar, eu já vou achatando essa parte de cima. E dou uma apertadinha aqui. Vou apertar primeiro, que é melhor. Aí, faço isso, ó. Aperto aqui. Dou uma achatadinha. E viro, ó. Dessa forma aqui, com o dedo, tá? Aperto assim dos lados. Aperto aqui, ó. Faço isso. Pronto. Olha que simples pra fazer essa florzinha. Tá? Opa. Bem simples mesmo fazer essa florzinha. Se você quiser a pétala mais larguinha, só dá uma apertadinha assim, ó. Bota o dedo aqui embaixo. E aperta assim, ó. Pronto. Aí, vamos fazer o miolinho preto. Um pedacinho de massa preta. Faz uma bolinha. Coloca... Dá uma achatadinha, ó. Coloca bem no meio. E com o boleador, faz isso aqui. E vai subindo, ó. Deixa assim. Aí, é só fazer um sombreado amarelo. Eu vou utilizar a tinta amarela. Aí, depois de colocado o miolinho, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui. E vou tingir, né? Eu vou fechar um pouquinho, ó. Porque o meu miolo ficou muito... Muito grande. Aí, com esse pincelzinho aqui, ó. Pincelzinho, eu vou tingir. Tá? Vou utilizar um tinta amarelo. Esse aqui é o amarelo ouro. Vou molhar um pouquinho, ó. Deixar bem aguadinho. E venho tirar mais um pouco. Pronto. E faço isso aqui, ó. Deixou muito molhado. E só fazer isso aqui, ó. Só no meio, tá? Aí, vai puxando. Tiro o excesso. Tiro mais. Fica assim. Tá? Tiro o excesso. 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 Legenda por Sônia Ruberti